O táxi é um serviço bem... bem perigoso. Tá indo com o passageiro, numa boa, daqui a pouco chega ali na frente e ele, ah, vou ficar aqui. Puxa um revólver aqui, põe a gente no porta-mala, aí vem aquele papo, vamos matar, vamos matar. Aí, pô, mas não faz isso, não, 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 vamos deixar a vida, então vamos amarrar. Como é que funciona a rotina do trabalho noturno de vocês? Porque é 24 horas, né? É 24 horas. A gente pega às 8 da manhã e larga às 8 da manhã do outro dia. Meu nome é Dício Albano. Trabalho há 6 anos no táxi, né? Se dormir não pega corrida. Profissão taxista, motorista. Já levamos bandido, já levamos doutores mortos pro hospital, já levamos morrendo na estrada. Mais um dia, um rapaz muito conversadorzinho, conversou comigo. E aí, eu preciso ir pra casa e tal, que tu me leva, eu vou pagar lá. Aí eu disse pra ele, tá, mora onde? Ah, moro lá. Tu conhece o fulano? Conheço, meu amigo, pá. Nós estávamos sempre juntos, tá? Eu disse, ah, conhecido dele, né? Esse rapaz que eu perguntei, era bem conhecido. Aí fomos. Quando chegou na frente da casa, disse assim, eu moro nessa casa aqui. Aí paramos na frente da casa. Ele abriu o portão da garagem. E do lado da porta da casa, tinha uma chacra no fundo. E muita acerração. Ele veio, muita acerração. Aí ele pegou e disse assim, vem comigo pra ser mais rápido. Eu já te pago ali na porta e tu já volta. Aí tá. E eu deixei o carro ligado. Por causa da acerração, que não dava pra enxergar nada. E fui com ele. Quando nós chegamos na porta da chacra, ele pegou e disse assim, cuidado do cachorro. E eu, quando eu olhei pra trás, ele saiu correndo no meio daquela escuridão, na chacra, e eu perdi o cara. Aí foi um trabalho eu achar o carro. Porque eu tive que fazer a volta na quadra, correndo atrás dele, não mais, que era muita acerração. E aí eu achei o carro por causa do barulho. O barulho do motor. Aí foi onde eu achei, senão eu tinha que ficar de apéia também. Há duas semanas eu fui assaltado. Há duas semanas atrás, assim, te colocaram... Como é que foi a situação? Porta bala. Vieram aqui no rodoviário e pediram uma corrida pra... Lá pro rincão, Vila Nova. Aí eu fui pra lá, chegando na frente da igreja da Vila Nova, eles deram voz de assalto e botaram um 38 na cabeça e me mandaram seguir pro rincão. Chegando no rincão, eles me botaram um capuz na cabeça, me amarraram, me botaram no porta-malas, me deram uma coronhada, aí eu fiquei desmaiado no porta-malas. Aí eu acordei depois de uma meia hora, viando o porta-malas, desbalançando. E... eles queriam botar fogo no carro, né? Mas daí não tinha gasolina, eles foram ali, fuçaram ali no reservatório do tanque, mas não conseguiram, porque não tinha gasolina, o carrega gás. Foi isso que aconteceu, né? E aí depois você acordou, como é que você se livrou da... Daí eles pegaram e resolveram abandonar, porque já tava amanhecendo o dia e tava muito arriscado pra eles. Aí pegaram e abandonaram, na hora que eu me senti seguro da situação, eu peguei a chave de rodas do carro, estourei o porta-malas e... Fugir pra me livrar, né? Outro rapaz aí, eles me pegaram aqui e saíam levar em Santo Antônio, chegando ali... Eles mandaram parar, eu moro aqui. Parei, quando eu parei, esse que tava atrás de mim, me passou uma gravata e esse da frente virou... E eu tava goelado, né? Me deram um mata-leão e viraram e me batendo. Onde é que tava o dinheiro? E eu tava goelado, não podia falar e tava com esse braço preso, que o rapaz tinha prendido o braço pra trás. E me batendo, me batendo e o sangue foi arrebentando e me arrebentaram tudo. E daí acharam, porque eu não tinha bolsa na camisa, eu tinha botado ali no cinzeiro, 425 reais. Então daí levaram o dinheiro, levaram... A minha sorte é que eles acharam o dinheiro, na hora ali. Levaram o dinheiro e me... E levaram o celular e a chave do carro, eles saíram correndo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma